Os primeiros dados foram colhidos ainda no local do acidente, na GO 415, em Goianápolis. Foi feito os trabalhos preliminares, que foi a materialização do ocorrido, fotografias, imagens, croquis preliminares, para tentar entender o ocorrido. O laudo deve ficar pronto em até 30 dias e vai apontar o que provocou o acidente. Para isso, a perícia vai juntar os dados da vistoria colhidos no local do acidente com imagens de câmeras de segurança de uma empresa que fica em frente onde tudo aconteceu. Agora é a parte de confecção do laudo pericial. Mais ou menos 10 a 30 dias. É um caso de repercussão. A gente está com prioridade máxima na confecção desse documento para entregar a autoridade competente ali da região, que é a delegacia de Goianápolis. Repare nessa imagem. Segundos antes da batida, faíscas aparecem na parte traseira do carro. Depois, ele invade a pista contrária e o acidente acontece. A perícia também vai investigar o que provocou as faíscas. Assim que pegamos essas imagens, a perícia analisou com calma. Ainda no local, ele encontrou características que eram compatíveis com essas marcas vistas nas imagens. Vai ajudar a esclarecer bastante a dinâmica do ocorrido e o laudo pericial vai trazer a conclusão relacionando esses elementos aí. Por ter sido um furo de pneu, que a parte metálica do veículo desce e esfrega em contato com o piso asfáltico. O acidente aconteceu no último domingo, por volta de 9 horas da noite. Oito pessoas morreram. No carro em que as faíscas saíram, estavam seis jovens. Bruno Ferreira dos Santos, de 13 anos, Giliard Alves Rodrigues, de 20, Richard Henrique Souza Branquinho Cardoso, de 19 anos, Cláudio Delmondes Cavalcante, de 19 anos, Leandro Lopes da Costa, de 21 anos e Maxwell Dias de Souza, de 20 anos. O carro só tinha capacidade para cinco pessoas. Os seis saíram de uma cavalgada em Goianápolis, segundo os bombeiros. No outro veículo, estavam três pessoas. Duas morreram no hospital. Guilherme Viana, de 27 anos, e Caroline Dornelis, de 32 anos. Luana Lopes Rodrigues Silva, que também estava com eles no carro, foi a única sobrevivente. Ela está internada em estado grave na UTI. Os seis amigos foram velados nesta segunda-feira em Teresópolis de Goiás. Os corpos das vítimas ficaram lado a lado na quadra de ginásios de esportes da cidade. Todo mundo conhece uns aos outros, em um lugar pequeno, e deixa de a gente não doer por dentro de si, como se fosse um parente, né? Porque a dor, a perca não é fácil. Estamos aí. Que Deus possa confortar toda a família, todos nós. Leandro Lopes da Costa também foi velado em Teresópolis, mas foi levado para Correntina, na Bahia, onde tem família, para ser enterrado. Estudos mostram que 38% dos acidentes são registrados durante a noite. Esse especialista disse que vários fatores podem ter contribuído para o acidente. O cuidado com manutenção, seja para tráfego urbano ou rodoviário, ele deve ser constante. Porque o cuidado com manutenção, ele não é um custo, um passivo, um mal necessário. Ele é um investimento na segurança de si e do outro. Como, por exemplo, a verificação da condição dos pneus, a verificação da manutenção preventiva, né? Estar em dia no veículo e também não conduzir o veículo com qualquer tipo de ruído ou qualquer dano que seja percebido.